A unidade de terapia intensiva do Hospital Montenegro foi certificada com o selo UTI Eficiente concedido pela Epimed. O reconhecimento aconteceu em virtude da boa eficiência clínica realizada pela UTI em comparação com outras unidades de tratamento intensivo do país. Segundo José Petini, coordenador da unidade no HM, a gestão da UTI tem procurado beneficiar o maior número de usuários. Em média por mês, são feitas 50 internações na unidade e os pacientes permanecem nos leitos entre 3 e 4 dias. A UTI mede seus dados pelo sistema Epimed, esse sistema está presente em mais de 450 hospitais, com uma base de dados de mais de 2 milhões de pacientes. Então a gente nos compara a todas as UTIs do Brasil, então ele é um selo que atesta a nossa comparação e nosso desempenho em relação a todas as UTIs do país. Então é a nossa eficiência comparada às demais UTIs e mostra que a gente está em um excelente nível. O HM oferece essa assistência médica aos usuários do Sistema Único de Saúde. O hospital é referência em atendimentos para a população do Vale do Caí, mas também recebe pacientes de outras regiões do Rio Grande do Sul, a partir da Central de Leitos da Secretaria da Saúde do Estado. Em 2018, foram atendidas 580 pessoas na unidade da Casa de Saúde. Esse selo atesta a eficiência do atendimento na UTI e atesta também o investimento que o hospital fez na UTI, a direção, a OASI, para trazer bons profissionais, para a renovação de parque tecnológico e isso repercute na eficiência. Esse selo atesta isso. Esse selo significa que a UTI consegue ter ótimos resultados com o menor custo possível. Esse é o ideal do sistema de saúde de hoje em dia, principalmente no SUS. Reinaugurada em 2013, a UTI do H&M conta com uma equipe multidisciplinar com profissionais das áreas de enfermagem, fisioterapia, nutricionista, farmacêutica, psicologia, fonoaudiologia, assistente social e higienização. Entre as mudanças que a unidade de terapia intensiva passou, desde a retomada das atividades, foi o horário de visitação. Agora os pacientes têm acompanhamento dos familiares entre 9 horas da manhã e 5 horas da tarde, e não mais em apenas uma hora durante o dia. A UTI, além de eficiência clínica e de resultados clínicos, ela também pensa no paciente na família. Ela recentemente iniciou um trabalho, participou de um estudo do UTI Visitas, que é um estudo dos tamanhos de vento junto com o Ministério da Saúde, em que a gente ampliou a visita e teve excelentes resultados internos quanto a isso, e após esse estudo a gente ampliou a visita. Hoje a visita é liberada para o paciente das 9 às 17 horas, o paciente fica ao lado, o familiar fica ao lado do paciente, e isso repercute em excelentes resultados tanto para o paciente quanto para a família.